Nelly Furtado, a resposta mais criativa leva um par de convites. Participe! Muito fácil, né, Natália Todorio? Você sabe de tudo, né? Muito simples, hein? 9711 1313, opção 1 em concursos. E agora quem chega? O nosso momento cultural. Isso mesmo. E segundo as nossas pesquisas, hoje é o dia mundial da água, é claro, dia de conscientização também, de a gente parar para pensar, né, Pedrão? Diversos lugares do planeta, gente, as pessoas não têm, elas já sofrem com essa falta de água, desse bem tão essencial para a nossa vida. É verdade. Olha, Pedrão, com essa música lembrou bem, hein? Isso mesmo, né, Nath? A dica para o pessoal de casa é para economizar sempre água. Agora, não falando nisso de hoje, Felipe... Não falando nisso de hoje, Natália Teodoro, pés e mãos inchadas. O que pode ser, hein? Pois é, a gente vai saber de tudo isso hoje. Hoje, o nosso convidado é o doutor Flávio Soares de Camargo. Ele é angiologista e também cirurgião vascular. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, gente. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Felipe, por favor. O doutor que é companheiro do Felipe de dança aí, né, Pedrão? É verdade. Nos bastidores aqui, né? Pois é, e você de casa já está convidado para participar do nosso bate-papo. Você liga 97111313, opção 1, você deixa a sua pergunta gravada. E na 7, fala ao vivo com a gente. Como disse o Felipe, o tema de hoje, mãos em pés inchados. O que pode ser isso? Os tratamentos? Tudo isso a gente vai saber com o doutor. Muito obrigada por ter vindo, viu, doutor? Muito obrigada, Natália. Antes de a gente começar a entrar no tema, eu queria perguntar sobre a sua especialidade, angiologista. O que é angiologia? Angiologia, anjo significa vasos. E angiologia, seu estudo nos vasos. A angiologia é uma especialidade clínica, principalmente, ou seja, não fala assim bisturi nem agressão. Seria o diagnóstico das patologias. E algum tipo de tratamento é medicamentoso e seria praticamente o início do tratamento, a observação do paciente que tem uma queixa vascular. Entendido, doutor. Em seguida, qualquer atitude mais agressiva seria para o cirurgião vascular. No Brasil, a angiologia e a cirurgia vascular andam juntas, de mãos dadas. E aí vem a especialidade do doutor. É verdade. Sim, doutor, agora, pés e mãos inchadas. O que é esse mal que aflinde tanta mulherada aí, né? Olha, no dia da água, falar sobre pés e mãos inchadas é muito interessante, porque a água é maravilhosa. É o meio que a gente nasce e que a gente necessita dele. E, no dia que a água vai embora, nós secamos e morremos. Então, vamos falar sobre esse termo interessante, que são pés e mãos inchadas. Pés e mãos inchadas pode ser uma coisa tão simples quanto uma alergia. Tomar uma medicação, uma picada de inseto, o primeiro sinal é isso. Outra coisa que acontece seriam as medicações, alguns tipos de medicações, já para uma idade mais avançada, que seriam os vasodilatadores, remédios para pressão alta, remédios cardiológicos. Alguns deles, eles provocam inchaços. Outros são processos inflamatórios muito comuns no sexo feminino, que são as artísticas reumatóides, os reumatismos. Eles produzem muito inchaços. Então, os fatores que podem causar inchaço, o edema, os braços e as pernas, são muito frequentes. A gente separa um pouco o edema do braço e o do edema da perna. Nas pernas são mais frequentes. Primeiro porque a força da gravidade leva toda a água para baixo, parece razoável. Então, geralmente a água se acumula no pé, na perna. Aí nós temos as varizes, nós temos as tromboses, nós temos a dificuldade de caminhar da terceira idade. Agora, exatamente sobre isso que eu ia perguntar. O doutor falou na terceira idade. Qualquer idade a pessoa pode apresentar inchaço nas mãos, nos pés, homem, mulher, qualquer pessoa? Sim. Podemos dizer que não existe nenhuma idade que não tenha um tipo de inchaço. Você vê um bebezinho que começa a ficar inchado, você assusta logo, porque pode ser um quadro inflamatório ou um quadro de alergia. Você pega um jovem começando a ficar inchado, nós temos as nefrites do jovem, né? As pielonefrites, as infecções urinárias que provocam uma lesão renal e que precisa ser muito esperto para tratar isso rápido. Você pega uma gravidez, o acúmulo de água da gravidez é muito frequente, a pessoa aumenta muito a retenção hídrica e isso precisa você ficar muito atento para não causar hipertensão. Por exemplo, a eclâmpsia, que é um envelhecimento da placenta, uma alteração da placenta, pode provocar uma retenção de água muito grande com uma pressão alta muito elevada, que pode exigir a retirada da criança. Na terceira idade pode ser a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, ela pode ter vários níveis e é tratamento. Ou seja, todo mundo precisa se prevenir, a gente vai saber se tem como prevenir inchaço nas mãos e nos pés, mas agora... Mas agora quem vem aí, Natália? São as bruxas, as fadas do bem, né? Pois é, hoje a Lila, ela vai orientar a Jaqueline, olha só. Olá, boa tarde. Hoje eu converso com a Jaqueline, que diz o seguinte, Lila, eu tenho 30 anos e gostaria de saber o que posso fazer para conseguir emprego em 2010. Ô, Jaqueline, vamos ver aqui. E você que está aí assistindo o programa, escreve para mim, lilaorienta.com.br É fácil, você manda o seu e-mail, conta a sua história, faz a sua pergunta. Ah, e o tarô não adivinha, tá bom? O tarô orienta. Coloca um apelido assim, ninguém descobre que é você. Ô, Jaqueline, situação complicada. Em primeiro lugar, você está muito ansiosa. A pessoa ansiosa, ela não consegue nada, muito menos emprego, tá? Em segundo lugar, você não está confiando em você mesmo. O tarô está dizendo, acredite em você, se aprimore mais, melhore alguma coisa no seu visual e com muita calma saia procurando emprego, sem ansiedade. Você vai conseguir, tá bom? Um beijo grande, uma boa sorte, fique com Deus. Tchau, tchau. E para você que quer ser orientado pela Lila, não é muito fácil. lilaorienta.com.br Agora continuamos nosso bate-papo aqui sobre mãos e pés inchados, não é, Natália? Uma perguntinha, doutor. Bebidas ricas em açúcar, isso pode prejudicar alguma coisa? As bebidas ricas em açúcar, elas têm uma característica própria delas. Elas se autoalimentam. É como se fosse um ciclo que não consegue parar. Você toma uma Coca-Cola, desculpe mencionar o nome. O açúcar entra em alta velocidade no organismo, porque é um alimento muito pronto. O açúcar está muito pronto. Isso provoca um pico de insulina. Esse pico de insulina, ele provoca uma degradação rápida desse açúcar. Degradando o açúcar, ele provoca uma hipoglicemia e uma fome e uma ansiedade de se alimentar novamente. Isso, esse ciclo, ele funciona aí, meu, por exemplo, chocolate, funciona como se fosse um vício. Por isso, os alimentos muito ricos em açúcar devem ser evitados. Vai para as frutas. Tem os açúcares também, tem todos os alimentos, mas que ele entra mais devagar. E são opções mais saudáveis, né, doutora? São opções mais saudáveis. Com certeza. A gente vai para a primeira paradinha no Falando Nisso. A gente volta já falando mais sobre inchaço nas mãos e nos pés. E também, daqui a pouco, tem jornalismo, tem informação para você. E também tem o Segurança 24 Horas. Não sai daí. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto